Boa tarde, gente! Pra você que não me conhece, meu nome é Amanda Veras, eu sou peixe-chefe e esse é o nosso canal de receitas. Então, a nossa receitinha de hoje é um pão maravilhoso. É um pão que é uma verdadeira delícia. É um pão delícia. Mas antes de passar a lista de ingredientes pra vocês, eu quero mandar dois beijos bem especiais. Pode ser, Alicinha? Pode. Então, meu primeiro beijo é pra Flávia, minha amiga lá de São Paulo, que eu amo de coração. Então, Flavinha, um beijo bem grande pra você. Eu tenho certeza que você vai amar essa receita. E o meu segundo beijinho é pra Andréa, minha prima nega lá de Caruaru, Deinha. Esse pão é maravilhoso. Prepara aí pra minha tia, pros meus amores, que vocês vão amar, tá bom? Vamos pra nossa lista? Vamos pra nossa lista de materiais? Vem cá comigo. Nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo. Nós vamos precisar de 250 ml de leite. O leite tem que estar morno, tá, gente? Nós vamos precisar de 60 gramas de açúcar. Nós vamos precisar de 15 gramas de sal. 50 gramas de manteiga. 2 ovos. E 10 gramas de fermento. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer. Você pega o seu leite que tá morno, tá? E você vai colocar o seu fermento dentro do leite e a gente vai dar uma mexidinha. Ele não vai dissolver por inteiro, porque esse fermento demora um pouco pra dissolver. Mas vai facilitar na hora que você for misturar no liquidificador, tá? Então, eu vou misturar um pouquinho aqui, ó. Então, você misturou um pouco, tá? E aí a gente vai colocar aqui no nosso liquidificador. Nós vamos colocar os ovos. Nós vamos colocar o açúcar, o sal, a manteiga, tá? Tudo juntinho. Isso. E por fim a gente coloca o leite, tá? Que a gente já mexeu aqui o fermento. Ele não dissolve por completo, tá? Mas já ativiza um pouco o processo dele. Eu vou colocar ele aqui. E a gente vai bater no nosso liquidificador por mais ou menos uns 2 minutos. Até ficar bem batidinho, tá certo? Deixa eu colocar aqui no liquidificador pra vocês. E agora vamos bater. 2 minutos, tá? Então, terminamos de bater aqui. Ficou uma mistura bem cremosa, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E aí agora nós pegamos outro bol e a gente vai colocando. Não coloca toda a farinha, tá? Eu coloco aos poucos. Ó, primeiro eu coloquei aqui a farinha. E aí eu coloco um pouco do líquido e a gente vai misturar. Tá? Vou dar uma misturadinha aqui. E a gente vai acrescentando aos poucos a farinha e o líquido. Então, agora nós vamos colocar a nossa massa na mesa, pra gente trabalhar só um pouco com ela. Ela não é aquela massa que você vai precisar trabalhar muito. Ela não é pra ficar uma massa dura, tá? Ela fica nessa consistência mesmo. Então, vamos só trabalhando a nossa massa, tá? Que você pode trabalhar com a ajuda. Essa farinha ainda é da farinha que eu coloquei. Não coloca farinha a mais, tá? E quanto mais farinha você colocar, menos fofinho o seu pão vai ficar. Tá? Vamos aqui dar uma mexidinha. Ela fica uma massa molinha. Tá? E essa massa, nós vamos colocar ela pra descansar dentro de um bolo com... Você unta ele com manteiga. Tá? Deixa eu dar só mais uma mexidinha pra ter certeza que a farinha tá toda mexida, ó. Tá tudo mexidinho. Agora a gente já vai botar ela pra descansar. Tá? Eu tenho aqui, ó, o bolo com a manteiga. E eu vou colocar a minha massinha aqui dentro. Tá? Aqui. E aqui ela vai ficar por uma hora. Tá? Vocês vão deixar... Cobre com plástico filme. E deixar ela descansar por uma hora. Então, gente. Voltamos. Nosso pão já descansou aqui por uma hora. A massa já cresceu, tá? E agora a gente vai fazer as nossas bolinhas. Vamos lá fazer as bolinhas? A massa pode pregar um pouco na sua mão. Então, se você sentir ela pregando, ó... Você pode passar um pouquinho de manteiga, tá? Na mão. Que é pra a massa não colar tanto, tá? Ó. Passar um pouquinho. Manteiga. E aí vou agora fazer minhas bolinhas, tá? Eu pego aqui um pedaço da massa, tá? Ela fica bem elástica. E aí você dá uma amassadinha. Eu gosto de fazer um pouquinho maior, gente. Você dá uma amassadinha. E faz a sua bolinha. Ó. Tá? E aí a gente vai colocando aqui na forma que tá com o papel manteiga. E não coloca um juntinho do outro, não. Você deixa um espaço de um dedinho, mais ou menos, porque esse pão, ele vai crescer. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos enrolar toda a nossa massa. E aí você cobre de novo lá com o seu plástico filme. Vai deixar ela descansar por mais uma hora. Antes de colocar no forno, tá bom? Já já, gente. Ó, gente. Voltamos. Nós terminamos de enrolar o nosso pão. Fizemos as bolinhas. Deixamos com o espaço lá de um dedinho. Ele ficou descansando por mais uma hora. Ele cresceu, ó. Tá vendo? Ele ficou um tamanho bem legal. E agora nós vamos colocar no forno. O forno 180 graus Celsius ou 350 graus Fahrenheit, tá? Ele vai ficar lá dentro por 15 a 18 minutos. Você fica de olho lá no seu forno. Quando ele começar a ficar com a cor bonita em cima douradinha, ele já tá super pronto. E ele ainda vai crescer lá dentro. Então, vou colocar no forno agora e daqui a pouco a gente volta com o nosso pão. Então, gente. De jeito, faltamos. Nosso pãozinho já passou lá os 15 minutinhos no forno. Ele fica assim, ó. Tá vendo? Super macio, ó. Tá super quente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar um pouco de manteiguinha nele, tá? Pra ele pegar uma corzinha. Você não precisa nem derreter a manteiga, porque ele tá tão quente que a manteiguinha já vai derretendo aqui, ó. Tá? Você passa pra ele ficar com brilhozinho. E um saborzinho a mais, né? E aí, você pode colocar queijo parmesão ralado ou fazer como eu fiz. Eu coloco aqui, ó. O queijinho chega num processador. Você compra a barrinha do queijo, coloca. Eu coloco aqui no processador e venho, ó. E vou colocando em cima, porque ele vai derreter aqui. Tá? Porque o pão ainda tá bem quentinho. Então, eu vou colocando. Eu não coloco muito. Tá? Uma dica é, se você quiser, na hora que você coloca o seu pãozinho no forno, você já pode colocar o queijinho também. Tá? Que aí ele faz aquela capinha de queijo. Eu prefiro colocar depois. Tá? Aqui. E aí, agora é só deixar ele esfriar um pouco, tá? Daqui a pouco a gente volta pra experimentar o nosso pãozinho. Então, gente. Voltamos. E agora chegou essa hora super difícil. Eu sou obrigada a fazer. Nós vamos experimentar o nosso pãozinho. Olha só, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Ainda tá um pouco quentinho, mas, ó. Soltando aqui um do outro. Tá? Olha que massinha mais macia. Eu vou partir aqui, ó. Super deliciosa. E agora eu vou fazer esse sacrifício e experimentar pra vocês. Melhor pão da vida. O que acontece? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa receita é maravilhosa. Se você seguir direitinho, passo a passo, e você deixar ele descansar lá, a hora que eu te falei, tudo direitinho, vocês vão ter um pão perfeito. É um pão delicioso pra você comer, tomando um cafezinho, sozinho da tarde. Você pode comer com ovo, com... Sei lá, com o que você quiser. É maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima receita. Até a próxima. Bye, bye.